E olha só essas árvores, mano. Isso aqui é bananeira, né? Deve ser bananeira. Coqueiro não é. Quase meio-dia, dia 14 de dezembro. E a gente continua nosso pedal devagarzinho e sempre. Como que não dá pra viajar e aproveitar essa natureza? As bananeiras ali. Vamos lá, tu caes aquilo ali. É o que, mano? Da hora, velho. Que da hora, hein? Ai, estamos indo devagarzinho. Vamos lá, vou pedalar. O Pietro fica distraído na natureza. Aí não consegue chegar muito longe. Tentei viajar. E tipo, coisas como essas árvores, bananeiras, passarinhos no céu. Sempre vai me distrair, mano. Ah, eu gosto de estar assim, sozinho, mas não. Com certeza eu prefiro viajar sozinho do que acompanhado. Sério, sabe por quê? Porque sozinho, além de eu conseguir, no meu ritmo, de estar viajando no meu ritmo, eu posso aproveitar. Aproveitar a natureza e o vento ficando mais forte. Acho que dá até pra ver, né? Barulho de vento. Hum, já estou comendo carne. Dei uma parada aqui nesse ponto de ônibus. Provavelmente vai chover. E vamos tirar. Fazer o rangozinho. Tocar de roupa. Deixa eu ver, então. A gente vai usar a nossa jaquetazinha. Descansando a perna e já comendo. Tá serenando. A chuva não tá grossa. A bike tá encostada. Eu preciso arrumar um carro de vassoura, cara, pra encostar a bike. Eu tava encostando no perdão do... Do... Do linha, de leve. E... Então vou aproveitar pra filha aqui. Que boa. Fazer um alongamento. E seguir viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.